Salve rapaziada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Rodrigo Souza e esse é o canal Isqueria Arábia Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a nossa nova expositora da Del Valle 248 litros Acabou de chegar, tá bom? Então eu não vou poder ligar ela Porque tem que dar aquele tempo aí para o óleo poder descer para não danificar o produto Esse vídeo é só para estar mostrando aí para a galera, tá? Ela é semi nova, está bem suja, está chovendo aqui, então a gente foi lá buscar ela de carro Então molhou um pouco, como a gente virou ela aí, lá dentro está bem sujo também Então eu vou estar dando uma limpeza aí, vou estar pintando as prateleiras Ela vem até com duas prateleiras a mais, geralmente aí vem com três O proprietário antigo botou mais duas prateleiras, que é bom aí Eu estava precisando, tá galera? Como vocês sabem A gente trabalhava aí com essas duas cervejeiras Mais esse frizz aqui horizontal e um outro frizzinho vertical lá atrás também É muito importante galera, você ter aí uma expositora Eu considero aí para quem está iniciando mais importante até do que a cervejeira Porque quanto mais você expõe os seus produtos, mais você vende Se você não expõe, você não vende, tá galera? Então é essencial, ela é toda em LED aqui por dentro, tá? Essa parte aqui de cima dela também acende, tá? Então vai gerar aí uma exposição maior dos produtos E consequentemente a gente vai vender mais Aqui está o balcão, então pessoal, chegando aqui no balcão Já vai ver aqui todos os produtos expostos Eu vou pegar um pouquinho de cada coisa Cada cerveja, suco, água, refrigerante, Red Bull E vou botar aqui um pouquinho de cada Para os clientes poderem estar vendo aí Estou muito feliz com essa aquisição Fruto aí de muito trabalho É o que eu digo para a galera Se você trabalhar, você vai conseguir Então é importante aí que a galera invista Não desista aí do seu sonho A gente começou aqui com nada E hoje a gente já tem aí bastante produto aí para trabalhar, tá bom? Estou com falta de espaço, tá? Está ficando pequeno A nossa loja tem 2 de largura por 4 de comprimento Já está ficando pequeno Esse expositor, ele estava aqui no lugar da cervejeira Eu já vou ter que bolar aí uma outra forma aí Para pôr ele De repente eu vou ter que diminuir aí Tá? A televisão aqui também já ficou mais apertada Ainda tem que botar o computador aqui Para estar acoplando aí a televisão Porque essa televisão ainda não tem antena Mas é isso aí Vou ver se eu reorganizo aqui essas caixas de litrão A gente está sem espaço Vou ter que arrumar outro espaço E brevemente aí vou estar mostrando para a galera A ampliação da loja Tem alguma coisa pronta ali A gente vai levar essa loja para trás E aqui vai ser apenas a entrada Mas por enquanto a gente vai se virando aí Com esse espaço, tá bom galera? Então o vídeo foi só para mostrar para vocês Essa nossa nova expositora aí De bebidas, tá? Da Del Valle Do grupo Coca-Cola Depois eu vou estar fazendo um novo vídeo aí Falando para a galera aí mais sobre esse produto Como que eu fiz para comprar Vou estar explicando aí para a galera E vou estar mostrando aí ela ligada Tá bom? Então se você gostou do nosso conteúdo Deixe aí o seu like Já vá aqui nos comentários Comente aí a sua opinião sobre o vídeo Deixe uma dica também para um próximo conteúdo Que você queira ver aqui no canal Que a gente vai estar lendo e respondendo todo mundo Lembrando aí que a gente está quase batendo A nossa meta de mil inscritos aqui no YouTube Então se você não é inscrito Já se inscreva no nosso canal Para você estar sempre por dentro das dicas e conteúdos Que a gente posta aqui Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo